Isso aí, Daniel! Agora é comigo aqui no estúdio, você não acredita, ó. Sem sinal. Você acredita que eu já tô sem sinal? Sabe por quê? Por que que eu estou sem sinal? Porque nós estamos mudando. O Renato já está aqui desmontando o meu estúdio, nosso cinegrafista do SBT. Para um pouquinho aí, Re, vem cá, fita suada aí, canseira, né? Vamos mudar de estúdio. Você vai sentir saudade desse aqui? Com certeza. Mais de três anos, né, Mira? Saudade sempre bate. Não é verdade? Quanta coisa a gente já passou por aqui, hein, Renato? Quanta gente já passou por aqui? Você lembra de um dia, assim, que te marcou? Um dia de um programa que foi mais emocionante, que você curtiu? Ah, tem vários programas, né, que eu curti. Mas esse de hoje, por exemplo, das mães, foi fantástico. É verdade. Foi o... Esse tá mais fresco, né, na nossa cabeça. Foi o último programa, né, do dia das mães que nós gravamos aqui no estúdio. Agora a gente tem que gravar mudança. Vai tirar tudo já? Já vamos tirar hoje? Hoje desmonta? Aqui? Tudo? 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 Quem não viu, não vê mais? Mas eu nem me despedi. Preciso despedir, então, do nosso estúdio, querido. Dá mais uma olhadinha aqui na nossa decoração, né? Mais uma vez, feita pela Márcia Gestal, feita pela Vera Orsi. Vera, muito obrigada. E agora é renovação total pro estúdio novo, né? Nosso sofazinho azul, nosso quadro, né, Rê? Ah, quadro que vai bater saudade do Bittencourt também. Mas não fiquem tristes, não fiquem saudosos, não, viu? Por quê? Porque nosso próximo estúdio vai ser a coisa mais linda do mundo. Apaixonante mesmo, né? E você vai acompanhar tudo de lá. O programa só melhora, o programa só aumenta isso. A minha alegria não para nunca, tá? E você é o nosso convidado de sempre aqui no SBT e você. E bora pra mudança! E aí E vocês aí de casa sempre veem, né, esse lado do estúdio. Agora a gente vai ver o outro lado do estúdio. Deixa eu catar o meu coordenador aqui. Ele tá aqui, ó, cronometrando todo o tempo do programa direitinho. E esse lado do estúdio é onde ficam os cinegrafistas. Fica a nossa câmera robô, ó, que é uma super tecnologia, né, que o SBT trouxe. Tem as mesas de som aqui, são os nossos retornos, ó. Aqui é onde eu fico me vendo durante o programa pra ver se tá tudo em ordem, né? Aqui há uma das nossas câmeras e ali há outra. Mas eu tô escutando um toque, 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 toque. Eu quero ver o que tá rolando aqui, ó. Pera aí. Ui, tem gente aqui fora. Tem gente aqui fora. Vamos dar uma olhada aqui. Tem gente aqui fora. Olha isso. Meu Deus, vai cair daí, menino. Tudo bom? Tudo bom. O que você tá fazendo aí? Tô recolhendo o ar. Vai tirar o ar funcionado? Isso, vai pro estúdio novo. Opa! Lá eu vou ficar bem fresquinha? Vai. Lá é a qualidade inverte agora, né? Muito bem, e vocês? Só segurando a escada, né, meu filho? É a segurança. Isso, garantindo a segurança dele. Muito obrigada, viu, galera? Porque sem essa galera aqui, ó, a mudança seria impossível de ser feita, né? Porque, você pensa, né? Desmontar uma casa já é difícil. Imagina desmontar uma televisão. Você não imagina. Mas, ó, tudo tá sendo feito com tanta organização, com tanta boa vontade de equipe, com tanta galera unida, que, olha, tá gostoso, viu? E agora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ter que pôr a mão na massa também, né? Porque eu gosto, porque eu gosto. Vou deixar meu microfone aqui e vou desmontar as coisas ali, ó. Tá bom? E enquanto a gente termina aqui, né, de juntar as coisas, a gente vai pro rápido intervalo e já volta com mais mudança, que você vai acompanhar com a gente. E, olha, é muito erro, viu? É muito erro o que acontece. No ao vivo nem tanto, né? Que no ao vivo você errou, vai, continua, não tem jeito. Mas na hora que a gente tá gravando, ainda tem como a gente fazer, ah, fazer de novo, né? Vai ficar melhor, vamos de outro jeito, né? Isso que você gosta, né? De ver a gente errando. A gente vai mostrar sempre pra você, tá bom? E agora chega de casa antiga, né? Porque eu quero coisa nova, eu quero casa nova, eu quero estúdio novo, eu quero equipe nova. Opa, equipe não, equipe vai continuar a mesma por enquanto, tá todo mundo bem aqui, pode ficar tudo assim. Mas sabe o que eu quero? Você vai ver agora, eu quero um microfone novo também. Cubo novo, estúdio novo, casa nova merece cubo novo com essa logo linda. E no próximo bloco, a gente vai te mostrar o estúdio, a gente vai lá pra dentro. Já tô na casa nova. E agora a gente vai conhecer o estúdio novo. Tcharam! Acho que tá faltando alguma coisa, né? Cadê os móveis, gente? Cadê o estúdio novo? Cadê a iluminação? Gente, cadê as coisas? Como é que eu vou entrar no ar assim? Cadê o piso? Cadê o tapete? Ai, 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 deixa eu ver se eu encontro alguém aqui. Moço, tudo bem? Como você chama? Edson. Edson? Tô um pouco preocupada que eu vou ter que entrar no ar, né? Ali no meu estúdio. E cadê as coisas? Cadê? Tá tudo, não tem nada, tá branco. Não, pode ficar despreocupado aí, que a equipe tá preparada aí, nós estamos cientes dos prazos e vai ficar tudo rigorosamente em dias e no tempo. Tá tudo organizado? Posso ficar em paz? Pode, eu garanto. Uhul! Você é o cara, hein? Aê, aê, tá garantindo, agora eu tô sossegada, agora eu tô sossegada. Você vai ver no que isso aqui vai se transformar, gente, vocês vão ver. A gente tá fazendo essa brincadeira aqui, mas o projeto tá a coisa mais linda do mundo, tá todo mundo muito empenhado mesmo em transformar esse estúdio, a coisa mais linda do mundo, porque você merece que tá em casa, né? Você vai ver o SBT e você daqui, ó. Tchau, tchau. E em meio a toda essa mudança, em meio a toda essa bagunça, nós achamos pessoas, assim, talentosíssimas. Isso aqui já garantiu que vai dar tudo certo. E você, mano? Bah, olha, tá dando tudo certo, tudo correto, tudo conforme o cronograma, viu? Bah, vocês vão poder estar acompanhando todos os nossos episódios aqui em São José do Rio Pinto. Bah, bah, oi, bah! Como você chama? Bah, meu nome é Silvares, é, é, vulgo Silvio. Bah! Bah, oi! Valeu! Oi! Oi! Pode deixar! Oi! Oi! Pode deixar!